Boa tarde, meio-dia e 42 minutos, nós estamos ao vivo aqui em frente à Escola Estadual Gabriel Monteiro da Silva. Olha só, vou mostrar para vocês aqui a fachada da Escola Estadual Gabriel Monteiro da Silva. Infelizmente, o coronavírus traz grandes prejuízos, não só para todos todas as classes e nós recebemos a informação e acabamos de confirmar que cerca de 80 merendeiras da rede estadual da cidade de Marília foram demitidas no dia de hoje. Tudo isso em virtude do coronavírus, pela falta de trabalho, porque as escolas estaduais estão paralisadas, com suas atividades paralisadas. Então, nós recebemos uma informação no início da tarde que a merendeiras estariam se reunindo com a empresa Solução, que é uma empresa terceirizada encarregada pela contratação dessas merendeiras. E essas profissionais da área da alimentação escolar foram demitidas. São 80 merendeiras que acabam de ser demitidas por essa empresa terceirizada que tem a concessão de contratar e tem a obrigação de contratar essas pessoas aqui. Então, a gente confirmou essa informação com uma das pessoas responsáveis por esta empresa, que está aqui na Escola Estadual Gabriel Monteiro, aqui na cidade de Marília. E, infelizmente, essa pessoa, esse funcionário dessa empresa terceirizada, confirmou que em Marília foram demitidas 80 merendeiras. Porém, ela também nos disse o seguinte, eu perguntei se havia uma previsão de recontratar essas profissionais e ela disse que sim, mas que não há uma previsão correta de quanto tempo isso vai levar para a recontratação dessas profissionais. Várias carteiras, o que a gente percebeu ali, no pátio, essa reunião aconteceu no pátio aqui da Escola Gabriel Monteiro e essas 80 merendeiras foram demitidas da rede estadual no dia de hoje.